e fala galerinha do canal Glauber Cardoso aqui é o Benício fazer um videozinho para vocês aqui hoje a bordo de 51 estamos aqui fazendo uma limpeza de uma área de uma pastagem vai ser realizado o plantio de tomates a primeiro vem até que eu dei só uma rasteladinha assim na na terra para para limpar ela primeiro então vamos lá né serviço tranquilo chique night eu tô na beira do Rio aqui onde tava fazendo os patamares não consegui pegar a GoPro devia ter pegado porque com os patamares e coisa mais linda mas é isso aí né gurizada fazer um videozinho aqui aqui de uns 10 15 minutinhos do interior o D51 com atos de 51 e olha só pura terrinha que terra boa essa aqui hein é só uma raspadinha por cima e depois eu acho que ele vai querer que eu passe o escarificador da área E aí é isso aí cestou gurizada e o cliente não tá aqui eu não sei se ele quer que eu deixe reto eu vou tirar essa matinha aqui e daí fica alinhado né agora e se não vai ficar fazendo curva eu vou pegar aqui um cantinho aqui assim eu vou tirar essa eu reto lá e a minha ideia aqui aí manobrar voltar e fazendo a senhora fica ali para trás se essa ideia né deixa eu ver onde é que vou pegar o que assim eu acho que eu saio reto lá e vou tirar essas vassourão aqui lá para cima já tem bastante pedra aqui é mais ou menos o é mais ou menos o limite lá dá para tirar bem alinhado e mais uma pegadinha aqui assim ó saio reto lá e eu nem botei a câmera no celular mas eu acho que tá gravando legal aí né e aí e aí E vão capulete, estraetor. É um inferno esses galhos aqui, eles deitam assim e o cara não consegue arrancar, e eu não quero levar muita terra, porque a camada de terra boa está por cima, então tem que levar o meio superficial, é isso ai, aqui bem de boas, desviando as pedras, pura unha de gato, isso ai é um inferno, pegar e limpar aqui que é vantagem né. Na verdade na beirada que é bom, mas seria a escavadeira arrancando né. Olha, tem um cachorrinho ali ó. E aí Ah, ali em cima já tem a estrada, não sei se tem cerca no meio. Não vou subir muito, né? E aqui eu pego pedra, não adianta mexer que vai virar em pedra no meio da lavoura ali. Eu vou arrancar essas duas, três aqui que estão atrapalhando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desbava, que inferno. Vai ficar pra trás também. Não muda nada. Isso aí não incomoda mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não teria cerca. Não fica bem, na verdade. Dá pra limpar a costeira na estrada, né? Vai saber se o cliente quer, se o cliente não quer. Eu, por mim, vim ali. Tem uma mangueira também, né? Vai saber. É isso aí, né, gurizada. O tempo tá querendo se armar pra chuva. Hoje a gente diz que não chove. Agora a previsão pra amanhã. Ah, se todo o serviço fosse assim, né, gurizada? Aqui dá até pra cruzar as pernas Tranquilinho Pelo que não tá pegando rádio hoje Aqui embaixo, né? Também dei uma olhada ao redor, né? É puro mato, né? Eu vou ir lá depois, vou mandando pra e vou... E fazendo assim E voltar Agora eu vou desligar a câmera que eu quero pedir pra... Pedir pro cliente ali Até onde que eu vou, né? E é isso aí, né, galera? Aqui não tem muito o que ficar gravando Vou dar uma raspada aqui Depois se eu for fazer um outro serviço mais legal aqui Dependendo se for passar os grampos Se for fazer uma estrada Aí eu gravo de novo, beleza, galera? Tudo de bom, hein? É nóis, abraço! E aí